Fala rapaziada do Resenha Vinegra. No nosso primeiro vídeo do dia, nós vamos falar sobre o desejo de Gustavo em vestir a camisa do Botafogo. E também vamos falar sobre a felicidade do goleiro Gatito Fernandes com o nascimento da filha Rafaela. Mas antes de começar o nosso vídeo, não se esquece de deixar o like e se inscrever no nosso canal. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Então é isso. Meu nome é Iago Barros e bora para o vídeo. Após jogar contra o Peru e Venezuela, defendendo a seleção do Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2020, Gatito Fernandes publicou a foto da sua filha Rafaela, que nasceu no Rio de Janeiro, nesse sábado, 17 de outubro. O ídolo do Botafogo agradeceu a Deus e fez uma linda declaração de amor à sua esposa Silvia. Muito obrigado, Deus, por nos dar esse presente maravilhoso e ao meu amor, Silvia, por ser tão corajosa. Gustavo, contratado pelo Botafogo há um mês, ainda não jogou e sentiu dores musculares ao treinar. Em entrevista ao Botafogo TV, o jogador agradeceu a oportunidade de atuar pelo Botafogo e na terceira clube. Para mim é um sonho estar vestido a camisa do Botafogo. Agora esperar para ver como será a sua atuação em campo. Então é isso, pessoal. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no nosso canal, pois isso vai ajudar a gente bastante a crescer no YouTube. Então é isso. Até o vídeo de mais tarde. Valeu! Tchau!